A Gabi E hoje eu vim jogar o jogo de parkour Então vamos lá começar Espero que vocês gostem Eu não sou tão boa de parkour Mas vamos lá né Vamos com fé E ainda E gente Vocês sabem como sou curiosa Bota aqui nos comentários Qual seja o que eu preferido No Roblox Ou em qualquer lugar Que vocês abaixem no Play Store Bota aqui nos comentários Tá bom gente Consegui Vamos lá Agora tem isso aqui também Gente vocês olham assim Nossa é muito fácil de você ir a ganhar Gente não Só de ver uma coisa Que não é É Sabe agora é difícil Olha que coisa Movinha Olha que coisa Gente eu vou ter que engol Flash 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 Não era Falhadinho o balão Pulei Pulei E morreu Ai Porque ele foi Pulei Tá ótimo Para aqui Bem isso Vai Vai Está lá Nossa Vai 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 Vem aqui Vem aqui Quicando Vai Quicando Vai Nunca cantem música de brincou, vocês dias de brincadeira Parcou que isso traz bundes, beleza? Nunca fala isso Acabei de dizer tá gente Eu sou bem de vocês Esse bicho, querido de rede Deixa eu mandar meu telefone O que é que eu ouvi, pai? O que é que eu ouvi, pai? Pai, o que é que eu ouvi? Gente, não, é o que eu estou falando, tá bom? Não, tivemos coisas no comentário, assim, eu vou te ligar. Gente, se você chegar no espaço um dia, se você já chegar aqui, vai no mês, claro. E aí, eu vou te ligar aqui no mês escuro trola, tá, gente? Nossa, ali que é, gente. Eu sou no bem, não, 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 não. Eu olho pro dentro, mas... Caramba, gente. E tá, três minutos de vídeo. Eu vou se matar, por bem ou por mal. Também esse garoto fica atrapalhando. Gente, dá aí pro meu canal. Gente, dá aí pro meu canal. Não, dá aí pro meu canal. Não, dá aí pro meu canal. Eu vou se matar. Gente, eu acho que eu nem vou conseguir, acho que eu vou ter a parte de dois. Desse daqui, porque ele tá contra o minuto, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Porque eu fui jogando com o boneco. Para, boneca! Eu vou matar o boneco, gente, sério. Eu vou matar... Eu vou matar o boneco. Esse é tão... Bem atrasque. Gente, eu vou ter que ir devagar. Eu tenho sombra, mas tá bem alto. Gente, foi na boca, tá, gente? Agora é assim que eu vou se matar, gente. Tá cinco minutos, então... E vou me matar, que vai. Gente, eu tô com muita raiva. Sonho, sonho. Devagar, o garoto está expresso da minha frente, ele... Se vocês conseguem estar lá... Esse... Esse boneco fica girando também, gente. Eu não consigo salvar aqui, porque... Gente, bota aqui, acho que eu vou tardar. Gabi, é muito ruim de para fora. Vai, vai. Ai, 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 Senhor. Senhor, eu vou morrer, Senhor. Do... Gente, eu tô com muita raiva. Olha isso, eu tô conseguindo. Eu acho, pra mim, eu acho, não é. Se você... Eu tenho que ir devagar, gente. E é, gente, bota aqui nos comentários pra ver Se vocês já estão gostando desse tipo de vinho. Dio. Meu Deus. Gente, esse é caracol, ó. Caracol, nossa senhora. Pra ver, mas... Tudo bem, amor. Eu tô... Sabe? Aqui é caracol. Gente, eu tô achando muito ruim. Ô, Bi! Oi! Que é bribe! Gente, olha esse que legal. Olha que legal. Tô morrendo. Gente, esse brinco tá doido. Gente, eu vou ser vocês quiserem que eu chamo a mulher para gravar. O que é que eu sou lá no chão? É. Grave aqui comigo. Bate aqui. Vocês estão vendo? Quando eu fico assim, aí eu tento tirar e eu consigo. Agora sim que eu com o motor. Vou pegar o celular do meu irmão. O bicho é. Tá muito bugando. Não vou jogar mais. Não, eu tô com mais vontade. Gente. Ai, gente. Acho que eu vou terminar por aqui. Tá oito minutos. Gente, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não está prescrito. Não esqueçam para perder nenhum vídeo aqui do canal. E... Beijos para todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos para todos vocês.